Então aqui tá o André Malman e eu quero fazer uma ressalva importante, o André Malman tem uma voz belíssima, ele é um cara que tem muito talento também, canta demais, só que eu acho que, eu não sei se o Terceira Dimensão tá conseguindo, claro que não precisa se manter sempre fiel às origens e tal, mas tem algumas músicas que pra mim não tem a ver com a história do Terceira Dimensão, sabe? Essa música especificamente, que é o Grudado no TikTok, que foi lançada no final do ano passado, é aquele tipo de música que não vai poder ser regravado daqui a 20 anos, como é Vou Pra Santa Catarina, ou Casar Não É Comigo, ou então Um Pedacinho do Meu Coração, bem como Beijão, que é o último lançamento agora do Terceira Dimensão que eu encontrei, aqui firmes e fortes a de Tormes e também o Aloysio Link, parabéns a eles e parabéns ao Terceira Dimensão por manterem esses profissionais aí, na ativa até hoje, compartilhando essa experiência com os músicos que estão chegando na banda, os novos vocalistas, com certeza conseguem extrair muitos ensinamentos dessa galera que já tá há mais tempo, mas principalmente, eu acho que fica aqui esse registro, que o Terceira Dimensão é uma banda que tem uma história muito bonita e fazer essas músicas mais datadas pode trazer um sucesso em algum momento ali, mas não é algo que fica pra posteridade como o Terceira Dimensão Terceira Dimensão produziu muitas músicas na sua história, então acho que é importante ressaltar isso e a gente trazer essa característica pra quem nos acompanha e saber também a opinião de vocês a respeito disso, meus amigos, porque é importante a gente pensar de que maneira a música de banda vai funcionar daqui pra frente Deixa eu tentar